Olha só meus amigos, aqui um rápido vídeo para você assistir. Olha essa cena quando a gente passa nas fazendas, nos interiores, na zona rural, qualquer lugar que você vá, que é no mato, que tem gente que cria gado, animais. Essa cena aqui é uma cena muito... e com certeza você não sabe nem o que é. Mas é um coxo que bota alimento, ração, às vezes bota um pouco de sal, enfim. E aí, quando é tardinha, todos os animais vêm primeiramente para cá, e depois vão beber, porque, querendo ou não, é para forçar o animal a beber mais água. Aí tem essa preocupação de botar sal, botar ração, enfim. E essa cena é maravilhosa, sim. E representa muita coisa aqui. Você que assiste os vídeos já viu e não sabia para o que era, porque quando era pequeno eu passava assim e não entendia. Porque era uma casa coberta, com coxo embaixo, não era cercado. Aí depois eu fui entender. É um cocheiro para alimentar os animais. E ali tem a casa de... certamente quer adquirir a cabra. E aqui é uma pena que o casarão aqui, antigo aqui da região Bom Jardim, município de Joaquim Pires, Piauí, está indo de água abaixo. Porque, tipo assim, o sistema, o governo do estado, vamos dizer assim, a Secretaria de Cultura do estado, de cada estado, vamos dizer assim, no caso aqui é a Secretaria de Cultura do estado do Piauí, né? Não tem aquela preocupação, aquele projeto da manutenção, de preservar essa arquitetura. Porque esses casarões representam aí o século XVII, século XVIII. E todos eles que a gente passa nessa região, infelizmente, estão caindo. Ou seja, a família às vezes até tenta preservar até certo tempo, mas aí para sair de reforma ou para sair de dinheiro, aí termina caindo. Aí fica só os vídeos. Mas é isso mesmo. Tá certo? Dizer que em breve, em breve, mais vídeo, mais vídeo. Eu vou só dar uma olhada lá. Tá certo? Valeu! E aí E aí E aí